O nosso querido White, que gosta de entrar ali nas pastas do Idrift, trouxe algumas novidades que eu acho legal trazer pra vocês aqui. Vou trazer um resumão do que ele trouxe. E, velho, muita gente tá falando que isso aqui é fake, mas dá uma olhada, existe um ranking real aqui em algumas fotos, tá? Mas vamos discutir sobre se é fake ou não. Então vem comigo aí, que eu sou o Zeg, e seja bem-vindo à evolução. Primeiramente, meus lindos, o canal do White está na descrição aí, dá uma olhada lá. É tudo em inglês, eu sei, é mais complicado, mas a gente vai traduzindo, resumindo o que ele tá trazendo aí. Ele é dos primeiros caras, é o cara que trouxe ali os 55 heroes que estavam confirmados, muita gente falando que aquilo era fake, que não era de pasta de jogo nenhuma. E, cara, por mais que eu pesquise, por mais que eu vou atrás, somente ele tá trazendo essas informações. Não tem outras informações de vazamento, nem nada do tipo. Todo mundo que fala sobre isso é usando a fonte do Ix aqui. Bom, ruim, não sei, mas temos algumas lógicas, temos algumas coisas interessantes, temos coisas que a gente quer saber se vai acontecer ou não aqui no Wild Rift. E já que eu tô na tela aqui, eu vou falar sobre esta parte aqui, que é interessante, mas é básico, eu acredito que todo mundo já sabia que tinha, e também já desmistificamos se é fake ou se não é aqui, e aí fica na mão sua acreditar ou não nas informações dele. A primeira tela que nós temos aqui de cara tá aqui com o Ludes, né, que teve aqui no canal, vocês viram aí, foi o top 1 aí da nossa ranked no Alpha, e outros conhecidos como Strikers e etc aqui, que tava no rank na hora desta print. Mas percebam que a print não tá com a manipulação, entendeu? Que todas as outras prints de arquivos estão. Então, quando ele traz a print de arquivo, você vai ver que tá com a manipulação aqui, ó, ou seja, mostrando que é print, que caso alguém pegue a print, mostre que foi ele que tirou, foi ele que mexeu. E ao mesmo tempo mostrando que é ele que tem essa imagem, entendeu? Só ele, mais ninguém. Aonde ele tirou, ninguém sabe. Mas o que ele tá falando aqui é sobre as leaderboards, né, é sobre o rank. Ou seja, agora vai te mostrar de acordo com o rank do seu personagem. Muita gente no LoL é monochamp, é a coisa mais normal do mundo acontecer isso agora, porque virou até moda falar que pra subir rank é necessário que você escolha ali um, dois, três heróis, seja monochamp, seja o melhor possível com aqueles heróis, que assim você vai conseguir subir. Então aqui no LoL Mobile, você vai poder clicar ali no Garen, por exemplo, e olhar quem é o melhor Garen. Na Lux, quem é a melhor Lux e assim por diante. Isso pode ser bem legal, pode fazer com que você queira ainda mais jogar e aperfeiçoar com seu personagem pra ter o melhor winrate, pra ter os melhores ranks com ele. E isso eu acho bacana, eu acho bom. Tá, mas as informações mais importantes desse vídeo não são essas, é sobre o passo de batalha, emoticons e etc, que eu quero mostrar pra vocês, que eu acho que isso vai ajudar bastante, que nós não temos no LoL de PC e vamos ter aí no LoL Mobile. Pra isso eu separei aqui um arquivo com as imagens, já são todas do vídeo, tá? Vocês podem ir lá e dar uma olhada no vídeo. E vou explicar pra vocês o que ele tá falando resumidamente aqui, pra vocês que não entendem inglês ou tem um inglês horrível igual eu, e tem que ficar traduzindo, dificulta tudo. Primeiro lugar, ele manda pra falar do passo de batalha. Ele manda essa print aqui, tá? Nessa print, quando você traduz ela, eu fiz a questão de traduzir pra entender, não tem nada falando de passo de batalha. E isso eu não entendi muito bem porque que ele trouxe o assunto de passo de batalha com essa print aqui. Se você quiser traduzir por você mesmo, baixa aí no seu celular o Google Tradutor, acho que já vem até baixada em alguns, coloca na câmera, bate na imagem que vai traduzir pra você aí, e você vai ver aqui que nada fala. E depois, ele mostra, alguns tempos atrás, na Ásia, né? Eles trouxeram aí este passo de batalha pra implementar no LoL PC, tá? Esse é o cliente do LoL PC. Então, seria assim que funcionaria o passo de batalha do LoL PC. Só que acabou não sendo implementado, pelo que eu entendi. E como é uma tendência no mobile ter passes de batalhas que são mais baratos, temos no TFT, que é mobile, e temos na maioria dos jogos, você pode olhar Free Fire, pode olhar Fortnite, etc., onde é um passe mais barato que você pode comprar e ganhar prêmios melhores, ele acredita que sim, teremos isso. E devido a acreditar nisso, ele trouxe três emblemas aqui, que seriam três tipos de passo de batalha. O emblema pratinha seria o passo de batalha gratuito, ou seja, todo mundo teria a opção de ganhar alguns prêmios da linha do tempo. Então, se você tá olhando este aqui, tá vendo? Vamos supor que o de cima, o de baixo seria o gratuito, e o de cima seria o pago. Então, ali, quando você chegasse no nível 13, você teria a mana gratuita, que você poderia pegar, e não teria nada no nível 12, nem no nível 11. Agora, se você tem o pago, você tem o nível 11, a chavinha, tem o cristal no nível 12, tem o baú no nível 13, e ainda vai pegar no nível 13 o gratuito também. Então, você tem um up, tá? Então, sempre que você comprar um passe de batalha, você vai ter um up. No caso do LoL Mobile, você teria três ups, né? Você teria o gratuito, que seria esse pratinha, teria o gold, que seria o passe do meio, e teria esse roxo aqui de cima, que seria, tipo, o lendário, que seria o passe maior, que te daria tudo. Você encontra muito isso no Free Fire hoje, tá? O Free Fire, ele tem o passe de batalha tradicional, e tem o passe de batalha elite. Aí, algumas seasons mandam um passe de batalha extra, que vem coisas especiais, onde você consegue ganhar, tipo, nick vermelho quando você mata, entradas diferenciadas, e assim por diante. E muita gente compra. Então, é sim possível que esses passes de batalha venham para o LoL. Valor do passe de batalha. Muita gente deve estar se perguntando, nossa, isso vai ser caro, não vai ser? Normalmente, são itens mais baratos do que comprar da Vulso, tá? Eles fazem quase um pack para você comprar, e acredito que vai ser similar ao TFT. Hoje, o TFT Mobile aí, deve estar em torno de 35 a 40 reais para você comprar o passe de batalha. Então, espero que o LoL também venha com esta mesma quantidade aí de valor para você comprar. E ele vai durar aí, no TFT ele dura 3 meses, né? Que é o tempo de uma season. Aqui, ele deve durar um pouco menos, talvez um mês e meio, dois meses. A pergunta que não quer escalar e que todo mundo queria saber é se ele vai dar champions, tá? É possível sim que ele dê champions, mas normalmente não. Normalmente, ele vem para dar skins. Então, se você gosta de skins, vem para cá, que é mais chance de você conseguir, além de coisas que você pode conseguir na sorte. Então, talvez você ganhe caixas que você consiga champions na sorte, ou fragmentos de champions e assim por diante. Então, vale a pena você ter o passe de batalha. Eu gosto, acho bacana, acho uma opção boa para quem quer gastar pouco, não quer comprar tudo ali a Vulso na hora que chega. Lembrando que, para quem não conhece passe de batalha, é necessário você upar para conseguir as recompensas, tá? Ou seja, você tem que comprar e jogar. Não adianta você só comprar e que você não consegue, não. Você compra e joga. E é exatamente por isso que ele é mais barato. A próxima atualização que eu achei muito bacana, tá? São emblemas que vão ter no jogo aí. Também ele acha que vai ser assim, acreditamos que vai ser, que é quando você joga muito com personagens, tá? Então, teremos emblemas ali como o emblema do amor, pode-se dizer, entendeu? O personagem ali que é um casalzinho, quando você joga muito com aquele personagem junto com o outro, vai aparecer aquele emblema. Teremos emblemas das amigas, que são dois personagens femininos, jogando sempre juntos ali, teria esse emblema. Teremos emblemas de amigos dos brothers, né? Que também seriam dois personagens masculinos. E teremos emblemas de lutador. Eu acredito que seja mais algo como o jungle aqui do tipo, porque temos o Nunu aqui logo de cara sendo mostrado, né? Então, esses emblemas vão funcionar quando você entrar junto com alguém que joga muito com aquelas partidas juntas. Ou seja, eu acredito que é pra mostrar que aqueles dois personagens fazem uma boa lane. Aqueles dois personagens fazem um bom jogo junto. E mostrar que, tipo assim, você joga muito com ele, o outro joga muito, então vocês dois vão se dar bem, vai dar tudo certo. E eu acho que eles querem tirar a toxicidade, deixando o máximo de amizade possível. Aqui ele mostra uma print de como vai funcionar mais ou menos. Então, tamo ali, o emblema da brotheragem, pode-se dizer, ó lá. Os dois tem, os dois aparecem com o emblema logo no início do carregamento, pra você saber, né? Ah, legal, essa lane vai funcionar muito bem junta. Vamos juntos, vamos funcionar bem. E ali, já dentro do jogo, né? Mostrando também a Ashe ali com o coraçãozinho, né? Então, os dois estão funcionando bem ali como um bom casalzinho. Não acho que seja algo que mude o jogo, mas acho que é algo bem legal que mostra ali que você gosta de jogar com aquele herói e você se dá bem com o outro champion em lane também. Então, deve ser interessante. E falando que o jogo quer evitar toxicidade, vai ter aí o sistema de reputação no jogo também, tá? Você já encontra isso na Arena of Valor, no Mobile Legends, o que eu achei bem legal, que funciona da seguinte forma. Se você for denunciado, se você ficar a ficar, se você quitar de partidas, você vai acabar perdendo reputação. E quando você perde, vamos supor assim, você tem 100 de reputação, chegou em 90, você não pode mais jogar ranking enquanto você não subir essa reputação de novo. Chegou em 80, você não fala no chat. Chegou em 70, você não joga normal game. Chegou em 60, você só joga com bot. E assim, você vai sendo punido de acordo com a quantidade de coisa que você faz de errado. Ou seja, aquele cara tóxico, principalmente na partida rank, que é denunciado pelo 5, já na próxima partida, ele vai ter que jogar normal game até ganhar a reputação de volta para conseguir jogar rankeada. E parece que aqui vai ser em níveis, pelo menos essas são as prints tiradas por ele aqui, desde daquele nível que é o menor até o nível 5, que é o maior. Eu não sei se vai ser assim, mas deve ser. Além disso, se você tem ali a reputação alta, você vai poder abrir caixinhas especiais aqui, e essas caixinhas especiais vão te dar bônus, prêmios grátis dentro do jogo. E eu acho que vai ser bem bacana, porque vai querer todo mundo deixar uma reputação boa, todo mundo vai ficar bonzinho, ninguém vai ficar fazendo zoeira no jogo, não vai ficar largando o jogo para lá e nada a ver, e já era. Temos desvantagens, sabemos disso, às vezes o jogo pega você como eficácia, porque você está lagado, algo do tipo, você acaba perdendo a reputação e vai lá para low priority, vai ter que jogar normal game porque o jogo errou, mas tudo bem, é para o melhor do jogo, acredito que é ótimo ter esse sistema de reputação e vai ser bem legal. Quanto aos emoticons também, parece que nós vamos ter a possibilidade de colocar nove emoticons, para você poder utilizar durante o game. Temos alguns ali que já está liberado, o Yasuo, o Fizzoli sim, já está mostrando aí, ele mostra alguns emoticons que tem extras aí, como é que vai funcionar dentro do game, como é que eles vão aparecer, nada diferente do LoL, muito básico, muito legal e tem muita gente que gosta porque é mais para zoeira mesmo, é para você puxar ali o emoticon na hora que você mata alguém e assim por diante, fazer aquelas trollagens durante o game. E por último, uma coisa que eu achei muito importante que eu quero trazer para vocês, não são todas as informações, vai lá, assiste o vídeo principal ou se vocês quiserem, eu trago o resto das coisas, mas essas aqui são as que eu achei mais legais, mais importantes, é que o LoL parece que já vai vir com vários tipos de modos, então ali você pode ter um modo Aram, por exemplo, ou um modo Only Mid, como era chamado no Dota, onde você só vai ter a linha do meio para você poder jogar e todo mundo vai jogar ali, pode ter o modo WTF, que é aquele modo que eu não me lembro como é que chama no LoL, mas temos cooldown absoluto de tudo, todo mundo com todos os cooldowns, todo mundo upado no máximo e a parada rola pancada para o quanto é lado, deve ter modo de missão, deve ter modo de tutorial, deve ter modo para todo mundo se divertir, são minigames dentro do LoL, o TFT nasceu assim, por exemplo, ele era um minigame dentro do LoL, dentro do Dota, o próprio LoL nasceu assim, porque veio do Dota, que era um minigame dentro do Warcraft e eles sempre gostam de fazer isso, pegam os minigames que a galera gosta de se divertir, colocam e vê o quanto a galera vai se divertir com isso. Normalmente, esses minigames vêm semanais, então eles mudam aí, em uma semana eles estão um, em outra semana eles não estão, o outro está um nessa semana e eles dão algumas pequenas recompensas para quem estiver fazendo algumas missões, então é para você se divertir mesmo e brincar nesses minigames, parece que já vem com seis modos diferentes aí, que eu não tenho certeza quais são pelos ícones na tela, mas se você já tiver, já conheceu esses ícones e já tiver ideia, coloca nos comentários para a gente saber o que vocês estão achando aí. No vídeo ele mostra outras coisas técnicas também, estamos aqui, dá para você olhar, então vai lá, dá uma olhada no vídeo completo, vê o que você acha importante, se você não conseguir traduzir, ficar curioso de alguma coisa, pode perguntar aí, se você achar que merece, a gente faz um vídeo falando sobre as outras novidades, mas eu achei essas mais importantes, achei essas mais legais e achei que vale a pena trazer para vocês aí que estão curiosos e esperando o lançamento do Idrift, que já passou dia 18 e nenhuma informação, né velho, já são dia 20, cadê o nosso Idrift? Enquanto isso, vamos treinando, não tem jeito. Eu vou ficando por aqui, um beijo para vocês, até a próxima, falou, foi. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho